O Governo do Estado lança amanhã o Guia do Torcedor do Rio Grande do Sul. O texto reúne a tabela de jogos, roteiros turísticos e culturais e informações sobre as cidades gaúchas. O guia terá versões em espanhol e inglês. O documento pode ser encontrado nos centros de atenção ao turista do Aeroporto Salgado Filho, Rodoviária, Parque Moinhos de Vento e nos shoppings Praia de Belas e Barra Shopping Sul. O acampamento Farroupilha Extraordinário está quase pronto para receber os turistas que estão chegando em Porto Alegre. A segunda edição do Turismo de Galpão proporciona ao visitante diversas atividades para conhecer a cultura gaúcha. Entre os dias 12 de junho e 13 de julho, 76 piquetes de entidades tradicionalistas estarão presentes no Parque Harmonia, oferecendo 392 oficinas culturais, entre gratuitas e pagas. Todo o turista que vier à cidade vai passar pela Fonfest, vai passar pelo acampamento. Então, nossa expectativa é que tenha uma movimentação como nunca antes o acampamento viu. A inscrição é diretamente no acampamento Farroupilha, por meio do galpão da hospitalidade. A pessoa se apresenta, olha dentro da programação, escolhe sua oficina, faz sua inscrição e a gente encaminha ela para o piquete. Um registro do Rio Grande do Sul na cultura mundial. As oficinas serão oferecidas em português, espanhol e inglês e na linguagem de Libras. Nós teremos a oportunidade de mostrar para o mundo nossos valores, nossa cultura, nossas tradições, exatamente através das várias demonstrações, das várias experiências e tarefas que serão apresentadas aqui por cada galpão. É no Piquete Lendas do Sul que o turista vai aprender uma tradição antiga na culinária gaúcha, a receita do famoso bolinho de chuva. Essa experiência vai ser muito especial. Eu estou esperando bastante turista e é uma forma da gente mostrar a nossa cultura, né? Principalmente a culinária gaúcha, através dos nossos bolinhos de chuva e conquistar muitos, muitos turistas para que eles levem essa hospitalidade do nosso Rio Grande do Sul ao mundo. Terminam hoje as inscrições para o ProUni. Os candidatos têm até as 11 horas e 59 minutos para acessar o site do ProUni e fazer o registro. Até o início da noite de ontem, o MEC contabilizava mais de 418 mil candidatos matriculados. Mais do que uma indústria para produzir gaitas, uma fábrica de gaiteiros que podem levá-las para casa, devolvendo-as dias depois, como livros em uma biblioteca. O projeto do músico Renato Borghetti, com parceiros, teve inauguração oficial na Barra do Ribeiro, município da região metropolitana da capital. O prédio onde são preparados os instrumentos foi construído em 1932, nas margens do Guaíba. Já cediu um moinho de farinha, outra fábrica, mas de barcos, e foi até sede de bailão. Agora, graças a uma parceria com o programa Jovem Aprendiz, adolescentes aprendem os segredos para fazer uma boa gaita. Crianças, a partir dos 7 anos, estudam música. Quem sabe para seguir os passos do mentor do projeto. A gente faz um trabalho, a gente exige que a criança que participe da fábrica de gaiteiros esteja cursando regularmente a escola. Então, isso é importante. A gente tem visto já que isso também melhora o rendimento escolar da criança. Então, isso é muito legal. São crianças de 7 a 15 anos. E nós montamos esse projeto de fábrica de gaiteiros, primeiramente em Guaíba, depois em Porto Alegre, no Sesc Campestre, depois nós fizemos aqui na Barra do Ribeiro, num outro local a gente alugava, agora temos essa sede própria. Em Porto Alegre, de novo, no CPCA, na Loma do Pinheiro, TAPES, São Gabriel, e agora esse ano abrimos em Bagé. Na arquitetura, o princípio de tornar didática a distribuição dos setores. Algo que se mostrou viável. Um prédio muito lindo, num lugar privilegiado na cidade, que, ao mesmo tempo que tem a calmaria de uma cidade de interior, tem essa coisa de estar na beira da praia, então estar com as pessoas, no momento que as pessoas também estão querendo descansar um pouco. Então, acho que isso tudo a ver com o que a gente estava procurando. Aí a gente se apaixonou pelo lugar, ele tinha uma fachada linda, que a gente, de cara, pensou, abá, vamos tocar nessa fachada, que é o que mostra como o tempo agiu nesse lugar. A fábrica, ela está toda dividida, separada pelos setores de fabricação, na ordem que eles chegam, da matéria-prima até o produto final. Então, a pessoa chega, além de ter a leitura de que aquilo é uma fábrica, porque ela é toda envidraçada para que tu entenda essa fabricação, ela está na ordem, para que tu entenda como é fabricado. Para os jovens, uma oportunidade a ser aproveitada. Até quem se machuca na escola, dá um jeito de continuar o estudo da gaita. Na hora que eu caí, eu, bah, minha gaita, né? Eu peguei, vou dar um jeito de tocar, vou meter o dedo aqui e vamos ver se sai. Eu ia nos bairros, eu começava a olhar sempre o gaiteiro tocando, eu peguei gosto. E a seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite, voltamos amanhã, amanhã de 30. Até lá. E aí 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 E aí